E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia das Classes, a série aqui do canal em que eu explico cada classe do universo de como treinar o seu dragão e a escolhida de hoje foi a rastreadora barra pavor, né? Então hoje eu vou falar sobre ela e explicar também o porquê ela recebeu mais um nome ao longo do tempo. Então se você já se interessou, continua aí comigo que hoje você vai conhecer tudo sobre essa classificação. Lembrando que aqui no card vai estar anexado a playlist do Guia das Classes, pra vocês darem uma conferida depois. Bom, Classe Pavor, um dos agrupamentos mais antigos da franquia, aparecendo desde o primeiro filme e que surgiu junto com a primeira leva de classes, ou seja, a classificação aí é bem antiga já e ao longo do tempo foi sofrendo algumas mudanças, assim como várias outras. Pra vocês entenderem, eu vou explicar o que um dragão precisa ter e quais são as características principais que tornam um dragão classe pavor. Basicamente, pelo que foi mostrado e tá aí até os dias de hoje, é que antigamente, aqueles dragões que causavam medo instantâneo ou possuíam alguma habilidade aterrorizante era classificado como classe pavor. Então de uma forma mais simples, podemos dizer que os dragões mais assustadores faziam parte dela, mas o que aconteceu com essa classe? Porque ela foi se acabando ao longo da saga? Pessoal, pra quem não sabe, lá nos primórdios de como treinar seu dragão, quando os vikings ainda caçavam os dragões, muitos deles começaram a ser agrupados para que depois com o tempo, os vikings pudessem estudar eles para ser mais fácil de matar ou de capturá-los. Pra vocês entenderem melhor, os dragões que antes pertenciam à classe pavor eram o zíper arrepiante, o arma cilada, entre muitos outros. Porém, com o desenvolvimento dos filmes e das séries, acabou tendo algumas mudanças aí nas classes e a pavor foi a que mais mudou, pelo simples motivo de que os vikings pararam de caçar os dragões, então não tinha mais o porquê ter medo deles, ou seja, não tinha mais como sentir pavor. Aí várias espécies começaram a ser incluídas em outros agrupamentos, por exemplo, o zíper arrepiante, o arma cilada e o invasor de cavernas passaram a fazer parte da classe mistério. Não só eles, mas diversos outros dragões também trocaram de classe. Pra finalizar esse assunto de uma vez, eu vou dizer pra vocês que agora a classe pavor não existe mais, beleza? Na verdade, existe sim, ela vai continuar lá, porém com nenhum dragão classificado, como se fosse uma classe sem dragão. Pra não ficar em aberto, temos que relacionar ela com seu novo nome, no caso, rastreadora. Pessoal, espero que tenham entendido tudo isso que eu acabei de explicar, e eu sei que é uma situação meio triste, porque eu gostava muito dessa classe, assim como vocês. Mas as coisas mudam, né? Então vamos respeitar esse acontecimento, e agora que mudou, o que um dragão precisa ter pra ser classificado como rastreador? Olha, o nome é meio que auto-explicativo, mas essa nova classe é conhecida por agrupar os dragões mais caçadores desse universo, que são conhecidos por possuírem um olfato e um paladar extremamente apurado, permitindo eles de rastrear e encontrar o que querem, sem nenhuma dificuldade e principalmente sem nenhum esforço. Essa nova classificação foi descoberta a partir do segundo filme da trilogia e na série Corrida Até o Limite, onde vários dragões muito conhecidos aí começaram a fazer parte dela, como por exemplo, Nader Mortal, o Estripador Submarino e o Chifre Estrondoso. Pra vocês verem que foi uma mudança realmente bem significativa, né? Lembrando que todos eles, antes, faziam parte de outras classes, e ao decorrer da série e com o surgimento do terceiro filme, foi mostrado que agora são dragões rastreadores. Lembrando que, ao todo, essa classe possui atualmente cerca de nove espécies de dragões catalogados, mostrando que ela, juntamente com a classe ataque, é uma das menores em relação à quantidade de todo como treinar seu dragão. Eu sei que é meio confuso, mas resumindo tudo aqui, a classe pavor passou a ser chamada de classe rastreadora, sofrendo várias mudanças e agora suas características são outras, deixando ela com um visual novo também. Falando em visual, muitos antigamente me perguntavam qual era o dragão que representava o antigo símbolo dessa classe, e de fato, eu também não tinha muita noção sobre isso. Mas para fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada e descobri que esse dragão aí do meio é a representação de um zíper arrepiante. Eu sei que não parece muito, né? Mas o principal fator que nos revela isso é as duas cabeças ali, se assemelhando também a uma serpente. E já que estamos falando do símbolo, agora com o novo nome, a classe rastreadora também recebeu um símbolo novo, e é esse aí que tá aparecendo agora na tela pra vocês. Bom, gente, não tem mais o que falar sobre essa classe. O maior intuito desse vídeo era mostrar pra vocês a mudança dos nomes e esclarecer tudo sobre a classificação rastreadora, porque muita gente tava com dúvida nisso, e eu acho que eu consegui ser claro com vocês, né? Como eu disse agora de pouco, ela surgiu no segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão, e eu achei muito interessante, porque o fato deles se preocuparem com as classes e principalmente inserirem um nome de acordo com a conclusão é sim muito importante. Mas o único problema disso tudo foi que de uma hora pra outra as coisas mudaram e muita gente não conseguiu acompanhar essas mudanças, porque eles trocaram os nomes, trocaram os símbolos, transferiram alguns dragões, deixaram alguns com duas classes, e isso acabou se tornando uma enorme bola de neve, onde ninguém entendia exatamente nada e não tinha nada o que fazer. Apenas tentar entender a atualização dessas classes e aos poucos começar a familiarizar com as novas características. Esse foi um dos motivos também que eu decidi criar a guia das classes, porque meio que eu tô tirando a limpo todas elas, mostrando tudo atualizado nos vídeos. Então se vocês repararem, tudo que eu falei desde o primeiro episódio até esse aqui, é tudo de acordo com essas novas qualificações, então fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? A classe Pavor foi uma das mais legais, porém se houver uma nova série no futuro, a classe rastreadora vai se encaixar bem melhor, fazendo até mais sentido. E antes de finalizar o vídeo, pra quem não sabe, a classe rastreadora é uma das que não aparece nem nos livros de Como Treinar Seu Dragão, mostrando pra nós que ela foi uma classe criada especialmente para a saga do Solúcido Banguela, sendo baseada apenas nos acontecimentos dos filmes e das séries, diferentemente das outras, que de alguma forma foram feitas com base em alguns conceitos dos livros. Outra curiosidade é que a classe rastreadora também foi incluída na série Dragões Equipe de Resgate, mostrando que de alguma forma essa história que foi produzida pela Netflix em parceria com a Dreamworks está sim conectada com o universo de Como Treinar Seu Dragão. E não vai achando que é só a rastreadora, até o momento várias outras classes também apareceram nos episódios de Equipe de Resgate, e a única que até então não apareceu nessa série ainda foi a classe afiada. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado de mais um episódio do Guia das Classes, e hoje eu fui mais além do que eu queria. Expliquei até coisas que não estavam ligadas à classe rastreadora em si, mas o que importa é que serviu de complemento pra vocês, e o mais importante ainda, através desse vídeo eu consegui mostrar o que realmente aconteceu com essa classe, então se você gostou e quer que eu continue falando das classificações, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Lembrando, coloca aqui nos comentários qual é a classe que você quer ver aqui no próximo episódio. Não esquece de me acompanhar no Instagram, lá eu também posto coisas sobre como treinar o seu dragão, juntamente com o meu servidor no Discord, onde você consegue fazer novos amigos, conversar e muito mais. Pra quem quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti